E fala família deus, tudo bem, beleza? Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite, o meu nome é Henrique, isso é o Vibra Carinquitos Oficial. Pra quem não sabe de nada, o Playstation 3 ele tá pedindo uma atualizações e pra você jogar online você precisa fazer esse método. Impressionante o método, eu peguei do meu canal parceiro Melo Oficial, o link do canal dele, ele tá trazendo várias atualizações e tá aí na descrição desse vídeo. Assista o vídeo até o final pra não ocorrer erro nenhum e lembrando, por favor, se você for criar uma nova conta agora, depois desse método que eu vou fazer, faz pelo seu celular, sim, e se você for resolver alguma conta, alguma coisa desde a sua conta, faz tudo pelo celular e vamos lá, eu vou ensinar hoje a vocês aí como tá resolvendo o erro da atualizações que não deixa você entrar na sua PSN para jogar online e vamos lá. Primeiramente, eu vou deixar aí pra vocês aqui esse download aí pra vocês que eu catei no meu canal Melo Oficial, tão aí, prazer Melo, obrigadão. E vamos lá. E lembrando aí, todos vocês, porque eu tenho vários vídeos aí no meu canal de Playstation 3 e vamos lá, lembrando que meu último vídeo é como baixar Resident Evil 4, dublado, como baixar o Good of War 3 e demais jogos e lojas também. Vamos lá. Eu já passei esse arquivo para o pendrive e agora eu vou lá na tela do Playstation 3 mostrar pra vocês. Cheguei aqui na tela do Playstation 3, o que que nós vamos fazer? Bom, eu já tive o meu RAM, mas se o seu não for RAM, é só você fazer esse método. Pra quem não tem o RAM ativado, infelizmente vocês vão ter que ativar o seu RAM. E vamos lá. Bom, vocês vão ter que entrar em package manager, install package file, vocês vão descer até standard e vão abrir esse aplicativo. Lembrando vocês que é necessário vocês terem o webman mod instalado e eu esqueci de mostrar pra vocês que tava dando erro quando eu ia iniciar minha PSN, mas eu vou cortar um trechinho do meu vídeo antigo e vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu já tive no pré-sessão já, mas eu não sei, eu vou ativar ela de novo e vou apertar lá. Eu vou apertar iniciar e tá pedindo para atualizar o software. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma reiniciada no meu videogame e assim que ligar eu volto com vocês. E, bom, vamos lá. Já voltei aqui e o que que nada vai fazer? É obrigatório você estar desligando o seu Playstation 3 e vamos lá. É... Ah, eu posso só atualizar os seus MB? Não, não é necessário, não é pra vocês fazer isso daí. Vocês vão fazer o seguinte, vamos ativar o nosso RAM, assim que nós terminar de ativar o nosso RAM, nós vai fazer o seguinte, nós aí tá ativando as proteções e vamos ver se você não tá tentando entrar no modo online. Bom, já estou aqui no meu PS3 aqui, já ativei o meu RAM e o que que nós vai fazer? Eu vou ativar, simplesmente eu vou vir aqui apertar R2 e Triângulo, por conta que eu já tenho o meu WebMod. Pra quem não tem o WebMod eu tenho um vídeo aí na minha playlist ensinando baixar. Tá bem legal. Não só ele, mas os outros vídeos também. é... Bom, agora é só eu vim apertar e iniciar sessão e pá, vai tá para... vai tá iniciando minhas sessões normais. Se por acaso der algum erro, comentam aí pra mim, por favor... Se der algum erro pra vocês, por favor, me fale, mano. Por favor, me fala, mano. Me fala, por favor, o erro que deu e é nóis. Mano, se eu te ajudei, por favor, inscreve no meu canal e é nóis. Estamos juntos, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao canal Inventos Oficial.